Estou de volta pro meu encheio Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom coberta contigo de novo Coçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam a paz que eu gosto de ter É doido ficar sem vocês Parece que falta um pedaço de mim E alegre na hora de regressar Parece que vou merguliar Na felicidade sem fim E alegre na hora de regressar Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, Uh, uh Yeah, 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 yeah E alegre na hora de regressar E o sol então rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Que estamos cá dentro de nós Só nós Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai me trazer Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder Onde estou eu? Onde está você? Que estamos cá dentro de nós Só nós Se a voz da noite silenciar Raio de sol vai me levar Raio de sol vai me trazer Onde estará o meu amor? Raio de sol vai me levar Onde estará o meu amor? Deus guiou o teu caminho Até juntar-se com o meu E guardou a tua vida E guardou a tua vida Separando-a para mim E hoje aqui estamos Na presença do Senhor Celebrando a união do nosso amor Para onde eu for Para onde eu for tu irás Onde eu repousar tu repousarás Meu Deus será o teu Deus Meu caminho teu será Neste dia de alegria Eu te dou meu coração E repouso os meus sonhos Em tuas mãos Até que a morte nos separe Junto a ti eu estarei Pois eu sei que as muitas águas Não nos podem separar Firmaremos nossas vidas Sobre a rocha do Senhor Que fará perfeito e eterno Nosso amor Para onde tu fores irei Onde tu repousares Repousarei